Olá pra você que tá acompanhando o Universo, é hora do Minuto On. E lá no Aratu On, você vai ver que a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária, a Fenagro, foi cancelada. A informação foi divulgada ontem pelo governo do estado. Em comunicado oficial, a SEAGRE justificou o cancelamento por dificuldades administrativas e estruturais do parque de exposições e por falta de tempo hábil para superar entraves burocráticos que se apresentaram no decorrer de 2023. O evento estava previsto para acontecer entre os dias 23 de novembro e 3 de dezembro. Então, para mais detalhes, acesse o aratuon.com.br. É isso aí, gente. Alex, Léo, volto com vocês no Estúdio do Universo.